Capitão Guardiol vem aqui junto com o Capitão Iceberg Vamos buscar essa vitória, essa corona de ouro Tá, já levei um Já levei um Já peguei uma arma aqui, beleza Levei outra Opa Xampa pra nós Xampa Vora lá Vamos lá enfrentar o Mr. Hades Opa Não sei se o senhor vai estar preparado pra você Poxa vida A real é a história que é Opa Vamos lá Já chegou? Cheguei aqui Não Não Tá vendo esse lugar? Uma bolula aberta aqui Um ouro Não Olha Tu tá aí embaixo Eu não sei como é que tu chegou aí Eu tô aí embaixo, é Eu também não sei Ah, ela aqui na lateral Aí apronta com ele lá E aí Vai Eu tô pegando E aí O que você está fazendo o que ele vai ter feito? Uh Foi Beleza Perfeito Faz uma champa aí que eu já tô cheio de outras coisas Peguei a champa Peguei a champa Foi pra cima, foi pra cima Beleza Olha o gás, olha o gás Olha o gás Tá, vambora Ah, vamos Aqui, ó Vamos ir nadando aqui, ó Vem cá, vem cá Vem no rio comigo Vamos fazer aquele esquema de ir nadando Carrega as armas aí Uh-huh Ah, tem um aqui em cima Tá vambora vem, tá vindo gente agora, eu queria ter pegado os prevenidos Carrega as armas e vamo ir pulando Allies Oh Uuuu Uh, tem mais outro Peguei, peguei, peguei Beleza Tá aí, eu tô vivo Ah, tem mais um aqui Tem um aqui Foi Ah, deu uma tretinha aí Ó, vamos segurar aí Baixa o chão aí pra nós Prontinho, na verdade Vem pra cá, vem pra cá Olha, vamos pegar o carro Bora lá Já tamo dentro Esse fogo tá bugado Carrega as armas aí Tá carregado Ah, tem que usar Ah, é por aí Usa a champa Usa a champa E aqui tem outra ainda Eu tô sem a champa Vem cá, vem cá Ah, tem Peraí Ah Cadê tu, velho? Tu aqui embaixo? Embaixo, onde, rapaz? Quebra o chão, quebra o chão Quebra o chão, quebra o chão Ai, meu Deus Aqui, tu vê? Ó, eu tô aqui, ó Aqui, ó Aqui Tá, fica aqui Tá, agora Tá, agora Tá meio Tá meio Poder Se eu vou pegar o outro Bora lá Vou pegar o carro aqui Vamos de carro Vamos de carro Bora lá Que é isso, velho? Sério, velho Acho que não quebra, velho Meu Deus Fudeu, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Entra na água e começa a pular comigo Vem Já que tu anda, velho Vamos embora Tá, bora Vamos pular Sai pulando, sai pulando Sai que o peixe Sai que o peixe Beleza, já tá roubei Deixa eu ver como é que tu subiu aí Eu teleportei pra cima Com o xx Eu tentei Eu fui subir no máximo Que deu no morro Ai eu apertei o xx Ah, reviro de agora Vamos indo pra lá As almas penadas estão gritando no meu ouvido Ó, vai se matando Ó, vai se matando aí Opa, tem sniper Tem um pestinho aqui Já que ele tá Aqui Tá lá em cima? Tem que achar o chato aí Que tá atirando de sniper Tem Tá lá atrás Eu ia ter um Sortei um Uh, caiu caiu por que o sniper aquele eu já matei ai capitão é isso ai capitão mas tem uma 13 segundos tu precisa te curar lembrei eu estou com o kit aqui aqui tem um carro para nós vem pega esse outro kit aqui do caminho aqui tem outro pega tá vem 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 gás 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 banal mas pera ai pera ai reviveu o amigo aqui agora sacanagem vamos ver se ele vai aparecer aqui e a gente pega eles aqui eles estão na boca ou eles vão aparecer por cima ou por baixo aqui nós estamos na beiradinha do gás vamos ver se eles vão aparecer aqui vamos ver se eles vão aparecer aqui e ai eu consegui derrubar o amigo dele e tal aham ele deve estar aqui na minha cola já eu estou com minha alta arma ruim sem mira também se tu vê ele me avisa eu estou avisando ele vamos ver não consegui nem pegar teu cartão que eu estava ali na não beleza falta só 9 vixi acabaram de pegar ele aqui que saco tem que ir lá pra cima tem que ir lá pra cima vixi ele já tem treta vixi ele já tem treta vixi vixi tem que ir ali vixi vem aí vixi não oço a cabeça boa beleza pode pode clipar essa beleza Boa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.